O acesso à informação é brutal e, portanto, o grande desafio não é aceder à informação, mas é a forma como acedemos e o que é que fazemos com base na informação. Eu diria que a informação digital está para nós, ou está para um jovem nascido nos últimos 20 anos, tal como o ar está para mim. Portanto, eu não sou um tipo viciado em ar. Eu respiro o ar. Sempre foi assim. Um miúdo que nasceu com 20 anos não é viciado à internet. Não, ele respira a internet, que é diferente. Portanto, isto já nem faz sentido de ser de outra maneira. E, portanto, o acesso à informação é muito grande. Aquilo que alterou muito foi a rapidez com que tudo se passa e a maneira como nós raciocinámos e tomámos decisões. Veja-se o caso na área política. E, enfim, aquilo que se passou com o Brexit, aquilo que se passou na eleição do Presidente dos Estados Unidos, aquilo que se passou com a eleição do Presidente do Brasil. Eu nem estou a questionar se está bem ou se está mal. A questão não é essa. A questão é que estamos face a modelos de tomada de decisão e de influência da opinião pública impensáveis há uns anos atrás.